Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e nesse vídeo eu separei pra vocês alguns dos melhores momentos da pesagem oficial do evento Fight Music Show 4 que aconteceu agora há pouco. Eu vou mostrar tudo pra vocês sem muita enrolação, mas antes fortalece, conta o like e considere se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, pois estamos trazendo todas as novidades sobre esse evento que vai parar o Brasil no dia de amanhã. Pessoal, hello OnlyFans, let's go, let's go, let's go, let's go OnlyFans. See you tomorrow, my fight, see you tomorrow. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, December, December, come, December, December, my brother, let's go. Hey, take support, Badu, Zemeck, Gregor, manager, Floyd Moen, take support, I see you. Let's go, let's go. Filma aqui, filma aqui, filma aí de camisa. 90 e 25, ponto 25. Se tirar, né, papão, aí você vai tirar a foto e eu vou botar embaixo da sua cama, né? Vinha, né? Então bota aí a foto embaixo da cama. Leta. Parou, papão. Cleber, babã. Parou. 90 quilos, travados. Deixa eu ver aqui um movimento. Ah, é? Mostra a meu músico? Deu. Atleta Serino Pucó, 83 e 900. Ei! Boa! Vamos lá. Atleta MC Guim. 77, quase não bateu. Quase não batemos. Vem de novo. Só pra conferir aqui, por favor. Vai, vai, vai. É, pelo amor de Deus. Ele tem assim, daí você está no livro, é isso. Ó, pode mostrar agora o peso. Pode mostrar quem está comendo. 77, ponto 8. 8,50. Se precisar, vê lá se ele quer baixar mais. Atleta Lico do Borela, 69 e 8,50. Atleta Thomas Costa, 69 e 900. Atleta Thomas, o primeiro já foi. Atleta Thomas, o primeiro já foi. Isso aí, cheia de pose no bagulho. É isso, porra. Peso batido. 8 quilos para o espaço, meu irmão. 64 e 900. Segura, não fez o que vai. Isso aí, porra. Primeira vitória já. Peso batido. Isso. Isso aí. Fleta Emilene Juarez, 63 e 600. Amigo, vou te matar. Temos que se treve um pouquinho. 86, 550. 119, 500. Ok? Vim aqui para a pesagem. Olha só quem eu encontrei aí, ó. Corno aí, ó. Vai passar vergonha. Em câmera lenta.